Ao Vim Produtora Amor, eu liguei na Poema e pedi aquela nossa música No mês dos namorados Eu fico coladinha com a Poema Eu e meu namorado vamos curtir o nosso dia Ouvindo a Poema FM Amiga, eu tô apaixonada Jura? Por quê? Pela Poema FM, é claro, né? Ao Vim Produtora